Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera é o seguinte, vocês estão percebendo como que minha voz tá um pouco fanha? É um pouco cansada? É porque eu acabei de acordar galera, nossa senhora Acabei de acordar e não recomendo, tá? Eu tô com muito sono, muito sono mesmo Pra quem não sabe, a gente tá aqui na costa do Saípe Eu, Nicolas e Enaldinho estamos aqui gravando um filme pra vocês Um filme muito top, que eu não quero dar muito spoiler de que filme seja Mas é um filme muito top, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E é o seguinte, vou tentar levar vocês hoje nessa aventura comigo Um pouquinho no meu dia de hoje, pra vocês verem mais ou menos como é, tá? O Enaldinho tá no quarto dele por enquanto, o Nicolas tá no quarto dele por enquanto E inclusive eu tenho que ir lá encontrar com todo mundo agora Porque a gente vai começar as gravações agora, eu inclusive tô atrasado, entendeu? Vou pegar tudo que eu preciso e já preparar pra eu ir e já ficar pronto pra gravar o filme, né? Inclusive é uma experiência diferente, eu nunca tinha gravado um filme na minha vida Assim, esse ano, esse ano foi a primeira vez, assim, que eu gravei filme mesmo, sabe? E tá sendo bem legal, tá sendo uma experiência diferente, mas tá sendo bem legal mesmo Deixa eu mostrar pra vocês o meu quarto, né? Esse aqui é o meu quarto, não reparem a bagunça, tá? O meu quarto é idêntico ao quarto do Enaldo e do Nicolas Então eu vou até abrir assim pra vocês verem direitinho, ó Temos aqui a sala, temos aqui o quarto em si, a cama Que inclusive essa cama é muito gigantesca Gente, isso aqui, isso aqui é a melhor coisa que existe pra viagem Funciona assim, ó, você põe assim na cabeça, no pescoço E aí, quando você tá no avião ou no ônibus, qualquer lugar Você pode deitar pra qualquer lado, porque você tem travesseiro, entendeu? Então, olha, ai, é muito gostoso Sério, eu acho que foi uma das melhores compras que eu já fiz Mas enfim, continuando, eu joguei isso aqui na cama Aqui é o banheiro, tá? Olha só, banheiro, pia Aqui é o lugar onde eu tô no banho Aqui é o lugar onde tem o toalete, né? E aqui sou eu Oi, eu Vou levar vocês comigo, então Vamos lá, deixa eu pegar tudo que eu preciso E vamos lá encontrar com a galera pra gente gravar o filme, né? Olha que dia lindo Meu Deus do céu, tá até meio nublado aqui na janela Mas deixa eu tentar mostrar aqui Olha isso, galera Olha que dia maravilhoso O mar tá ali no fundo A piscina também É um paraíso Agora deixa eu colocar minha máscara E vamos embora, né? Estou aqui no elevador já Olha só eu aqui E vamos agora encontrar todo mundo, né? Todo mundo assim Eu não sei quem que vai gravar agora de uma vez Porque nem todo mundo grava na mesma hora, entendeu? No filme, cada hora um grava umas cenas e tudo mais Olha como é aqui Quando a gente vem passando, olha Tem o mar pra lá E aqui eu tô indo pra recepção já Galera, é o seguinte Cheguei aqui no corredor do Enaldinho já Pra chamar ele Já fizemos várias cenas de almoçando Agora eu vou lhe chamar o Enaldinho Pra ver se a gente dá uma passadinha na praia Nesse horário de almoço Só pra ver como é que é a praia e tudo mais Porque deu uma vontade agora, viu? Deixa eu ver qual que é o quarto dele Oh, Enaldão Escovando dente? É importante, né, velho? É Eu já escovei Esse é seu quadro? Deixa eu ver Eu vou entrar, tá? Dá licença É... Nossa, que bagunça é essa? Ó Não repara na bagunça, tá? Não, não Acontece Ah Tem roupa aqui? Tem, com a portilha empalhada Meu Deus do céu, tô jantando É, eu tô vendo Essa cama que você dorme? Por que você só dorme desse lado ali? Não, peraí, deixa eu... Tá escuro? Você gosta de dormir no escuro? Não vai mesmo Eita, ficou mais escuro Calma Galera não tá vendo na... Meu Deus, agora tá vendo É aqui que você dorme? A cama é muito grande Só pra mim Você quiser dormir comigo? Eu posso vir aqui um dia, dormir lá? Eu durmo lá no cantinho e você dorme aqui Depois dos esquivos, a gente vai ficar A gente divide aqui certinho o muro A gente arreda um pouquinho pra lá Porque eu sou muito espaçoso, entendeu? Eu gosto de mais espaço Não tem problema, né? Vem cá Ah Eu Sou uma pessoa Prevenida Ah Você não comeu Oi Oxi Você tá tomando whey? Acerto Você tá malhando? Meu Deus do céu Esse negócio eu fiquei sabendo Que não é muito gostoso não, hein? Você vai botar na minha mão? Reinaldo Você quer que eu coma isso aqui? Uhum Mas não é misturado com água? Hum Na barriga fica tudo igual, mano Meu Deus do céu É proteína, né? É, mistura com salima, dá isso normal Tá É bom É bom É bom e é saudável Hum É mesmo Um pouco mais Gostoso, né? É É Hum O que é que eu tô gravando? O músculo não é crescendo Já comi já Mas eu vim aqui te fazer um convite Hum Você topa dar uma passadinha na praia rapidinho? Será que tá tempo? Mano, a gente tem que ir rápido Porque daqui a pouco a gente já tem que voltar pro set de gravação Você jogou só? Só termina aí A gente passa na praia só pra viver um pouquinho Pode deixar que só eu entro no mar Se você não quiser se molhar Vai falar que a gente não vai na praia, né? Exatamente A gente tem que pelo menos passar Não liga pra se minha boca tá suja, gente Mas a gente vai só passar na praia Eu preciso pisar no mar, velho Eu preciso entrar no mar só um pouquinho Só pra falar que entrei E aí Depois a gente continua A gravação do filme Olha só onde a gente acabou de chegar Ai, que delícia Olha isso, galera Ô, Brenin Primeira vez que a gente tá vendo a praia, hein? É, a primeira vez Mas é lá, ó A primeira é vermelha Tá vendo ali? Bem ali, assim, ó Tá vendo? Deixa eu focar Isso significa Ou que o mar tá bravo Ou que tem algum tipo de peixe Ô, mas então é melhor a gente voltar, né, não? Ah, não acho que não Geralmente é o mar Bahia não tem tubarão, não tem? É, não Acho que não tem Eu vou entrar Eu vou pelo menos entrar Porque eu quero entrar nessa água Mas aqui, a gente tem tempo A gente tem umas meia hora ainda A gente tem tipo 20 minutos Mas dá pra curtir, você não acha não? Não, eu tô aqui te fazendo companhia Entrar no mar eu tô sem sunga, mano Ah, você tá com medo, Renaldinho? Não, não Só não para, mano É só entrar Tá, eu vou entrar, então Eu vou lá com você te fazer companhia Tá Então pelo menos toma Segura A câmera pra mim Só pra eu Eu vou entrar no mar Curtir um pouquinho E sai Quer deixar os chinelos, os negócios comigo? Pra me dar Eu vou deixar tudo aqui, então Pronto Deixo tudo aqui E agora Agora A praia é minha, Renaldinho Cuidado, Breno Tem pedra aí também, velho Nadar perto de pedra é perigoso Olha, amigo Eu não tô com vontade de entrar Bom, o mineiro quando vem pra praia Tem que entrar na água Não sei por que você não vai entrar Essa é verdade Mas cuidado, mano Cuidado Cheio de pedra, ô, mano Mano, o Brenner é doido, velho Eu amo a sua liberdade Olha aqui atrás O Brenner pode A gente vai ajustar A nossa Ô, 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 Brenner Não vai muito pro fundo, não, mano Tem a bandeira vermelha lá, Brenninho Brenner O que é aquilo ali, Brenner? Aquilo ali parece uma barbatana, Brenner Ah, Brenner, aquilo ali parece um tubarão, Brenner Brenner, sai daí, Brenner Brenner Sai daí, Brenner Brenner Sai daí, Brenner Tem um tubarão ali, Brenner Sai 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 Corre, Brenner Sai daí Tô falando sério Não tô brincando com você, não, mano Ô, fala aí pro cilindrar Que tá com o negócio da bandeira vermelha ali, Brenner Pelo amor de Deus, Brenner Eu, hein Nossa senhora Ali, ó Ali, ó Olha pelo saco Você vai conseguir ver melhor Tá vendo? Tá vendo? Ali, ó Não, não tem nada ali, Renaldo Aqui, aqui Tá vendo isso aqui, ó Parar de chegar ali Renaldo, aquilo é uma pedra Ah, é pedra? Você tá me zoando que você colocou aquilo lá no tubarão, velho Eu te trollei, mano Pelo amor de Deus Não, mano Ô, é só de sacanagem comigo, né, Brenner Como é meu coração, mano Pelo amor de Deus, Brenner Eu tava lá, praticamente do lado Você falou que é um tubarão, mano Ô, 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 Brão, mas Não, eu não tô brincando com você, não, mano Mas não, eu não vou nem nem mais entrar na água Ô, Brenninho Deixa eu te falar um trem, velho Essa bandeira aqui é só quando o mar tá bravo Não tem nada de tubarão, não Só falei isso porque eu sabia que você tinha medo, mano Nossa, você tá falando sério Você que é bobo demais, velho Tá sério mesmo, mano Eu tava lá, vendendo o mar Tava curtindo a minha água Olha aqui Até molhar numa bermuda Você vai falar que tem tubarão, mano E a gente tem que gravar o filme Você tem que trocar essa bermuda aí, mano Eu fui inventar de entrar no mar Só pra você ficar esperto mesmo, né, Brenninho Tá pisando, é um susto Sinceramente Eu venho na praia E você vai ficar com o trauma da praia Ah, velho Pelo amor de Deus Ah, mas pelo menos você vai entrar comigo mais tarde? Olha, mas e o tubarão? Você vai comer tubarão lá, não? Tubarão, Renato Tem tubarão aqui, né? Eu vou perguntar até o salvo ouvido Se tem tubarão, mas eu acho que não tem, não Não Se não tiver, eu volto com você Nossa senhora Tá, ó, galera, é o seguinte A gente vai voltar pra gravação agora Deixa eu até pegar aqui Porque tô até com medo do Renato com essa câmera Tentar me trolar de novo A gente vai voltar agora pra gravação Vou perguntar ali pro camarada ali Se tem tubarão mesmo ou se não tem E aí qualquer coisa A gente volta aqui pra praia Pra curtir um pouquinho a praia De verdade, né? Eu, o Renaldo Seja mais quem quiser vir, tá bom? Então, ó, seguinte Eu vou deixar pra mostrar esse rolê todo Essas brincadeiras aqui na praia Lá no meu Instagram, tá? Entra lá, arroba Brenner Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Fechou? É nóis, galera Um beijo pra quem assistiu esse vídeo até aqui Vamos voltar agora Porque eles já devem estar esperando a gente Vem, corre Tchau E aí